As chuteiras mais bonitas da história do futebol, já vou avisando que esse vídeo vai ser pura nostalgia, então bora lá. Começando daquele jeitão com Adidas Copa Mundial de 1979, da era gloriosa das chuteiras pretas. Um design clássico mais discreto e que foi usado por grandes nomes do futebol como Diego Armando Maradona e Beckenbauer. Em nono lugar, a icônica Total 92, lançada em 2002. O design dessa é brabo demais e tiveram várias cores, uma mais linda que a outra. E essa chuteira também foi usada por grandes nomes do futebol, mas é muito lembrada por ter sido usada por Ronaldinho Gaúcho em sua apresentação no Barcelona lá em 2003. Em oitavo lugar, outro clássico absoluto, a Nike Tempo Premier de 1994. Um modelo mais basicão, mas que ficou marcado na história do futebol mundial, principalmente na nossa história, né? Porque foi a chuteira usada por Romário na final da Copa do Mundo. Em sétimo lugar, a lendária Puma King de 1966. Um modelo com quase 60 anos que foi usada por alguns jogadores, vê se você lembra de algum desses. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Eusébio, acho que tá bom, né? Em sexto lugar, toma essa chuteira braba, a Adidas Predator Mania de 2002. Eu lembro dessa chuteira no pé do Zidane e do Beckenbauer, mano, absurda demais. Esse modelo foi usado pelo Zidane na final da Champions League, que ele meteu aquele gol de voleio. Mano, braba demais. E em nosso quinto lugar, outra chuteira icônica de 2002, a Nike Mercurial de Ronaldo Fenômeno. Uma chuteira que já tinha um design mais futurista, toda prata com os detalhes em verde e meio neon e o sushi em preto. Mano, essa chuteira é absurda. E foi a chuteira do Penta, ponto. Em nosso quarto lugar, a primeira Nike Mercurial de 1998, que foi produzida exclusivamente para Ronaldo Fenômeno. Uma chuteira com um design bem diferente, tanto na estética, quanto na performance, né? Porque ela foi considerada, na época, a chuteira mais leve do mercado. E tem uma foto muito icônica, que o contexto não é o melhor, né? Que foi quando o Brasil perdeu para a França na final. Mas essa foto ficou muito marcada, porque o Ronaldo, depois da derrota, colocou a chuteira pendurada no pescoço. E, mano, cê é louco. Que chuteira braba. E, finalmente, chegamos no nosso top 3. E em terceiro lugar, eu vou colocar essa daqui, que é uma das minhas favoritas. Xodó demais. A Adidas Predator Absolute, de 2006. Essa chuteira aqui é incrível. Uma chuteira muito bonita. Na Copa de 2006, me marcou demais. E esse modelo, na época, foi usada pelo Riquelme, pelo Kaká, Balak, Zidane. Então, assim, foi uma chuteira icônica, de 2006. Época da Adidas Team Geist. Então, cê é louco, mano. Esse é o terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou de Total 93, lançada em 2004. Mano, quem não viveu aquela época, não faz ideia de como foi a febre da Total 90. Cê é louco. Isso daqui era ouro, mano. Quem tinha essa chuteira aqui era rei. Porque, na época, era muito caro e muito difícil de achar. Porque elas eram muito cobiçadas, tanto pela estética, quanto pelos jogadores que estavam usando na época. Que, mano, foi uma época de ouro. Na moral, era Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, de Total 90, inclusive com essa dourada. Foram vários fatores que tornaram essa chuteira uma das mais icônicas de todos os tempos. E, pra mim, uma das mais bonitas. E, em nosso primeiríssimo lugar, a Nike Temple Legend do Ronaldinho Gaúcho, de 2005. Quem cresceu nos anos 2000 lembra do icônico vídeo do lançamento dessa chuteira. Que foi o primeiro vídeo do YouTube a bater um milhão de visualizações. Um vídeo muito polêmico, porque muitas pessoas não sabem até hoje se era fake ou não. Essa chuteira é lindíssima. Um design bem clean e elegante. Toda branca com os detalhes em dourado. Ela tinha aquele sushi que ia até a ponta da chuteira. E, na língua, tinha o R de um lado e o 10 do outro. Mano, cê é louco. Esquece. Essa chuteira é absurda. Infelizmente, até hoje eu não consegui comprar essa chuteira. Mas, quem sabe um dia. Agora, eu quero saber da lista de vocês. Comenta também qual é a sua chuteira favorita. E qual vocês acham que faltou nessa lista. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo. Até mais.